Hey guys, essa é a nossa aula de número 3 em que a gente vai fazer a explicação e resolução da atividade 5 e 6 do caderno do aluno, volume 3 do terceiro ano do ensino médio. Então nessa atividade 5, ele fala o seguinte, classifica as funções a seguir em crescente ou decrescente. Então você vai colocar um C de crescente ou um D de decrescente. Então para que a gente possa fazer isso, a gente precisa primeiramente entender o que é uma função, como é que a gente pode classificar essa função como crescente ou decrescente. Primeiro a gente precisa saber que tipo de função é essa. Aqui é uma função de primeiro grau, porque quando não tem nada aqui em cima do x eu tenho 1, então esse 1 aqui representa que ela é do primeiro grau. A segunda parte, o segundo ponto que você precisa observar é que a estrutura básica de uma função de primeiro grau é essa, f de x é igual a a que multiplica x mais b. Em que esse a é o coeficiente angular, certo? E esse b é o coeficiente linear. O coeficiente angular, ele nos permite saber a inclinação da função, da reta, da curva gerada pela função. Já o b, ele determina onde ela toca no y. Então se a gente tivesse que fazer um gráfico só para que você pudesse entender e que essa fosse a curva gerada por uma função de primeiro grau, o coeficiente angular seria essa inclinação aqui, seria o ângulo, seria o coeficiente angular, seria a inclinação dessa curva. A gente teria aqui um ângulo formado, então o coeficiente angular seria justamente o a, seria justamente isso, seria a inclinação dessa curva gerada por essa função. Já o b é onde ela toca no y, então aqui ela tocou aqui no y, então isso daqui seria o nosso b, seria o nosso coeficiente linear. Então o que acontece? Se esse a aqui, ele for maior que zero, a função é decrescente e ela é assim. Se ele for, vou puxar para cá, se ele for menor que zero, a função é decrescente e ele é assim. Então novamente, se esse a, que é o coeficiente angular, que representa a nossa inclinação da curva gerada, se ele é positivo, a função é crescente, então ela tem essa estrutura aqui. Se esse a é negativo, a função é decrescente e ela tem essa estrutura. Então a positivo, função crescente, essa estrutura. A negativo, função decrescente e ela tem essa estrutura. Então vamos analisar aqui então as funções. Então perceba que a gente vai olhar o número que acompanha o x. Então se esse número que acompanha o x for positivo, função crescente. Se ele for negativo, função decrescente. Então observe, aqui eu tenho 5 positivo. Então a função é o que? Crescente. Já na letra g aqui, o g de x, eu tenho o seguinte. O número que acompanha o x é o que? Negativo. Então a função é o que? Decrescente. Já aqui, o número que acompanha o x. Esse número aqui. Quando eu não tenho nada aqui, eu tenho o quanto? Eu tenho 1. Então o número que acompanha o x é o que? Um negativo. Então esse a aqui é menor que zero. Se é menor que zero, ela é o decrescente. Já a letra c, letra c não, já a atividade 6, ele fala o seguinte. Defina a propriedade observada na atividade anterior para determinar se a função é crescente ou decrescente. Então o que foi que a gente observou para determinar se a função é crescente ou decrescente? A gente observou o coeficiente angular. Então a gente, através do coeficiente angular, a gente definiu se a função seria crescente ou decrescente. Então através dele, em que se ele é positivo, ele é maior que zero, ele é positivo, então a função era crescente. Se o a fosse menor que zero, ele seria o que? Negativo, então a função seria decrescente. Então a propriedade que a gente observou foi o coeficiente angular, em que um coeficiente angular positivo era uma função crescente e um coeficiente angular negativo era uma função decrescente. Certo? Então por hoje é só. Por hoje eu fico por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer a explicação e resolução da atividade 7 e 8, certo? Então eu vou deixar como lição de casa para você essa atividade 7 e 8 e vou fazer uma explicação rápida para que você possa tentar resolver com uma facilidade maior. Então ele fala o seguinte, identifique se a representação gráfica das funções a seguir é uma parábola com a concavidade direcionada para cima, e aí está aqui, ou com a concavidade direcionada para baixo, está aqui. Então o que é que você vai observar primeiramente? A estrutura de uma função de segundo grau é essa, é f de x igual a x quadrado mais bx mais c. O que significa? O que vai determinar a concavidade da função, da parábola, melhor dizendo, é esse a aqui, é esse cara. Agora, se esse a aqui, se ele for um valor maior que zero, então ele é positivo e a concavidade é para cima. Se ele for um valor menor que zero, ele é negativo e a concavidade é para baixo. Então é isso que você vai observar. Você vai observar, dentre as funções que ele deu, qual é o a que está acompanhado de x ao quadrado. Qual é o número? Se for maior que zero, concavidade para cima. Se for menor que zero, concavidade para baixo, certo? E na atividade 8 você vai definir qual a propriedade que você observou nessa atividade 7 para determinar a concavidade da parábola. Então, depois que você resolver essa atividade 7, você vai explicar com suas palavras aqui o que você observou na atividade 7, certo? Qual foi a propriedade que você observou que permitiu que você definisse a concavidade da parábola, certo? Então, por hoje é só. Fico por aqui. Se tiver alguma dúvida, poste nos comentários. E foi! Tchau, tchau!